5 pessoas foram detidas numa operação de combate ao tráfico de droga no Porto, onde foram apreendidas também várias armas de fogo. A PSP esteve no terreno esta quinta-feira com 36 elementos da Divisão de Investigação Criminal do Porto, tendo em vista o combate ao tráfico de droga. 5 pessoas entre os 23 e os 40 anos de idade foram detidas e foi também apreendido o material vário. É o resultado de 10 buscas domiciliárias e 8 não domiciliárias nas regiões do Porto, Matosinhos e Portimão. A Polícia de Segurança Pública apreendeu 23 kg de droga entre achixe, heroína e canábis, suficiente para 48 mil doses individuais. As autoridades apreenderam também 28 mil euros em dinheiro, 7 viaturas de gama alta, 2 motociclos, 2 armas de fogo, uma metralhadora e um revólver, ainda uma arma elétrica, várias munições, cerca de uma dezena de carregadores de armas, também uma máquina de contar dinheiro e uma balança de precisão. Foram interceptados a chegar a uma casa de recuo, os principais alvos depois da droga já ter sido passada, digamos assim, e os restantes foram interceptados, uns durante o percurso e outros nas suas residências. A droga apreendida teria como destino alguns bairros sociais do Porto, habitualmente conotados com o tráfico de estupefacientes. Era um grupo que se dedicava depois à revenda a outros traficantes de menor monta, mas ainda assim já de um nível considerável. A investigação começou no início deste ano. Os elementos agora detidos pertencem à mesma rede interceptada pela PSP em março último. Na altura, 6 pessoas foram detidas, elas que aguardam julgamento em prisão preventiva. Os detidos da operação desta quinta-feira são ouvidos no Tribunal de Instrução Criminal da Comarca do Porto para saber a que medidas de coação vão ficar sujeitos.